O verão chegou e com ele, os turistas. Caldas Novas está fervendo. Tá, tá quente hoje, tá muito bom. Diverti bastante, tem que aproveitar, né? Descansar agora pra depois voltar pro trabalho, né? O município projeta receber um milhão de visitantes entre os meses de dezembro e fevereiro. Alex veio com a família de Capim Grosso, na Bahia. Chegou cheio de expectativas e diz que todas elas se confirmaram. Com certeza, superou. As expectativas foram superadas. O lugar é muito aconchegante. Os parques aquáticos aqui é top demais, viu? Para acolher tanta gente com a típica hospitalidade caldanovense, a prefeitura montou uma ampla rede de suporte. Em relação à limpeza urbana, sempre também é feito reforço de pessoal para que as ruas fiquem limpinhas, fiquem organizadas, né? De forma que, normalmente, a gente já está mantendo a cidade bem organizada. De forma que a cidade vai ficar aí bem tranquila, né? Bem limpinha, bem cheirosa também. E pra oferecer melhor conforto àqueles que aqui estiverem. Caldas Novas é considerada a maior estância hidrotermal do mundo. Com águas que brotam do chão em temperaturas que variam de 43 a 70 graus Celsius. E possui hotéis e parques aquáticos reconhecidos nacionalmente pela qualidade. Como é que está essa água aí? Está muito boa. Vou pegar um sol, vou aproveitar bastante, eu já estou de férias. Irmão, está tudo bem contigo? Está ótimo. Precisamos de alguma coisa aí? Não, tranquilo, tudo na paz. Tainara, que vidinha mais ou menos, né? Ah, tem vidinha mais barata, mas pô, fala que não presta, né? Mas engana-se quem pensa que o município só tem água quente como atração turística. Olha aí o Lago Corumbá, espaço ideal para a prática de esportes náuticos. Mas se quiser vir só para pescar ou simplesmente contemplar, também pode. Que vidão, hein, Daniela? Estou aqui agora, curtindo férias. Agora é o meu momento. O Parque Estadual da Serra de Caldas Novas também vale a pena conhecer. A unidade de conservação existe há 53 anos. Possui 12.700 hectares de área. E a entrada é gratuita. O percurso até o topo pode ser feito a pé ou até mesmo de bicicleta. No parque é possível contemplar toda a exuberância do cerrado. A flora e, se der sorte, também a fauna. Lobo, guará, onça, parda, tamanduá, bandeira. E tem uma coisa que você encontra facilmente, a pedra do mirante. Daqui do alto, dá para observar ao mesmo tempo a natureza e a cidade de Caldas Novas. O paulistano Alexandre gostou do que viu e pretende voltar. Cara, eu achei uma delícia. O parque bem agradável. A água com uma ótima temperatura. Achei bem legal e com certeza voltarei para conhecer as demais cachoeiras. A noite em Caldas é um atrativo à parte. A tradicional Feira do Luar oferece banquinhas de comida, roupa e artesanato. De um lado, o vendedor querendo vender. A gente atende aqui vários clientes do país inteiro, entendeu? Temos, assim, bastante variedade de mercadoria, tá? Então, assim, essa época agora é a época que o pessoal está de férias, está aproveitando bastante. Caldas Novas, né? E é isso aí. A gente espera sempre ter um atendimento melhor para atender todo o público. Do outro, o comprador. Louco para matar a fome. Samuel decidiu por um sanduíche grego bem recheado. Vai levar essa lembrança fresquinha de volta para Mara Rosa. Garantir já o lanche da noite e curtir agora com a família na feirinha, que nós nunca tínhamos conhecido, não. Primeira vez que nós viemos aqui na feirinha. E assim, com o turismo em pleno vapor, Caldas Novas cresce e se desenvolve a cada dia. Caldas Novas tem sido referência no turismo nacional e mundial. Nós ficamos muito felizes de receber os turistas que aqui nos visitam. Caldas Novas tem uma diversificação muito grande do seu turismo. Através do Lago do Corumbá, da Serra de Caldas Novas, da parte gastronômica da cidade, a parte cultural. Caldas Novas é um atrativo muito importante no estado de Goiás e que movimenta o PIB do estado de Goiás na questão do turismo. Para quem ainda não conhece as belezas de Caldas Novas, fica o convite. É um lugar de ser feliz, é um lugar de repensar o dia a dia, de repensar a gente que vive aí numa correria durante o ano, cada um com as suas atividades. Aqui não, gente. Aqui vocês vêm e desligam. Convido a todos para estarem em Caldas, para a gente poder cuidar de vocês, para o nosso povo aqui, que é um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo que gosta de servir aqueles que aqui vêm. Para a gente estar aí, recebendo vocês na nossa cidade com muito amor e com muito carinho. Maravilhoso. Gostei muito. Recomendo, viu? Quem quiser, só curtição hoje. Problema, fica lá fora. Problema, tá tudo lá em BH. Agora é só alegria, curtir com os crianças aí, gastar o 10 terceiro e ir embora. Então vai embora, uai. Valeu. Valeu.